Eu acho que podem justamente criar, ajudar nessa parte da busca, da busca e na validação, busca das oportunidades dos clientes e na validação deles. Então, hoje até já existem algumas metodologias, como que mostrei para vocês, tem alguns cursos aqui no IBMEC, em outros cantos que já estão sendo promovidos, para justamente ajudar os empreendedores a experimentar seus negócios antes de fato de criar, antes de fato de se lançar no empreendimento e as mídias sociais podem ajudar de forma simples. O empreendedor pode colocar uma página na internet no ar, coisa que se faz hoje com auxílio de ferramentas gratuitas em menos de uma hora, sem conhecimento em informática, então a mudança desse mercado também ajudou muito. E você coloca uma página no ar com a proposta do seu produto, com, vamos dizer, um protótipo visual do seu produto, coloca anúncios, vamos dizer, no Google ou em redes sociais, para aquela página e começa a capturar e-mails de pessoas interessadas. É uma forma de pesquisa, mas você não está induzindo com aquela prancheta, você compraria e tal, você deixa ali, se o cara chegar até você e clicar em comprar, mesmo que o produto ainda não existe, quando ele clicou em comprar você avisa, olha, deixa aqui seu e-mail, em breve vai estar disponível. Óbvio que naquele momento vai gerar uma decepção para ele, mas você precisa de dados, você precisa de informações e aquilo ali vai ajudar você a encontrar esse caminho. Então, vale a pena utilizar as mídias sociais nesse sentido, para simular de fato a venda na essência dela e não tentar levantar dados que muitas vezes acabam sendo influenciados em uma pesquisa de você compraria, quanto você pagaria. Acho que uma das coisas mais inúteis para o empreendedor são essas duas perguntas, porque elas são totalmente enviesadas. Obrigado. Obrigado.